Daqui a pouquinho, dentro de um minuto, sorteio do CD do Zezete Ademê. Show de Deus! Gente, gente fina, gente rica, porque sabe por quê? Estão e a vida honesta. O Zezete tem sucesso comigo e o Renzo tem sucesso com aquele ganador, o Sérgio Reis, mas continua aqui, na cidade vizinha. Ele tem que tomar gente aqui pra sofrer esses Zezete Ademê. Há uma parte do país de nós. É gente pra mais de menos. Muito obrigado, Tio Andorã. Realmente, a música Escola de Bacalumes, composta pelo García de Notacari, Luiz Carlos Garcia, e também pelo Zezete. Almoço devagar. Almoço devagar também. E Zezete Ademê. Rapaz, Zezete Ademê. Rick Henning também gravava. Sérgio Reis também gravou. Então, daqui a pouquinho, mano, agora o sorteio do Zezete Ademê. A Sabrina, aquela menina, aquela criancinha aí, a Sabrina, pra fazer o sorteio. O saco aqui, ó. O saco do meu só. Olha, ó. Aqui tem 34 nomes. Muito melhor. 34 nomes. Aí, a menina vai pra fazer o sorteio. Mas ela parece que não está aqui. Alô, alô. Alô, alô. É. Bota a cabeça. Bota aqui. Sabrina, vem aqui. Aí. A Sabrina vai concorrer. Mas ela vai se focar de novo. Atenção, tira o número aqui. Que não tu quer, né? É o número 2. É o número 2. Correta? Correta. Confira. O número 2 é Marcela Pereira A Marcela tá aí? Ganhou, se viu César Pereira Ela já foi embora Ela foi embora, mas A Marcela Pereira, número 2 É, vamos ver Número 2, o velho O velho Marcela Pereira A Marcela, que tá aí, o velho Ela já foi namorada Ela já foi namorada E agora vamos E o velho Ela já foi namorada Esse é o marco É o marco, hein? É o marco, hein?